Rodezinho na praia do Guarujá Sol gostosa em alto mar Tirei o dia pra revoar Com essa safada vou embrasar Sem limite eu vou viajar Essa noite não vai prestar Com alguma delas na minha suíte Até o dia clarear Mansão de quebrada, vários rolê Nem quero saber qual é que vai ser Não tem hora pra acabar Só quando o DJ parar Revi na piscina, mansão lotada Essas mandraka, tão tudo louco Whisky, capirinha, siroque, chandon E depois beijão na boca Tirando a roupa na beira da praia Amanheceu e elas não param A noite toda foi revoada Red absolut, não falta nada Seguindo o rolê de volta pra casa De robozão com essa safada Minha mãe até já me ligou E falou que tá preocupada Rodezinho na praia do Guarujá Sol gostosa em alto mar Tirei o dia pra revoar Com essa safada vou embrasar Sem limite eu vou viajar Essa noite não vai prestar Com alguma delas na minha suíte Até o dia clarear Mansão de quebrada, vários rolê Nem quero saber qual é que vai ser Não tem hora pra acabar Só quando o DJ parar Revi na piscina, mansão lotada Essas mandraka, tão tudo louco Whisky, capirinha, siroque, chandon E depois beijão na boca Tirando a roupa na beira da praia Amanheceu e elas não param A noite toda foi revoada Red Absolute Não falta nada Seguindo o rolê De volta pra casa De robozão com essa safada Minha mãe até já me ligou E falou que tá tangopada DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Com alguma delas na minha suíte Até o dia clarear Mansão de quebrada, vários rolê Nem quero saber qual é que vai ser Não tem hora pra acabar Só quando o DJ parar Revi na piscina, mansão lotada